Até posso morrer tentando É várias fitas, se eu contar ninguém acredita A senha que nóis digita, deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Cipa até desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da frente que o tempo lá tá passando É outro patamar Grandias na vida é cola, coleção de doze mola Pros favela destilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Deixar o menor lutando por um futuro brilhante Hoje maior eu vejo o som tocado nos falante Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante E as fotos dos menor deixei de quadros na estante Todos mando lupando ao meu redor Hoje tá quase tudo bem Só falta o case frio pra tá melhor Nunca vou me render pra ninguém Minha garganta quase deu um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia mas tinha alegria Hoje a gente vai comer o que tem Escuta o ranco da jaguar É sinal que tá vindo sócio duplicar Nessa bagaça turismo de graça Pra ver playboy sem voz e a favela que vai cantar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Enquanto essa guerra recita é mil fita Nós transita pela zoa de Itagua Pros capa é solinha na pipa é curta e a parar Eu vou puxar só pela rabiola Vai ter que admitir que o serol da favela é foda Que corta o preconceito Preto também tem respeito Vim lá do gueto e já tô pronto pra voar Traz o dinheiro que hoje eu vou queimar com esqueiro Só acenda esse paieiro agora em outro lugar Até posso morrer tentando É várias fitas se eu contar ninguém acredita A senha que nó digita deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Se paté desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestimei, eu tô bolando um plano Então sai da frente que o tempo lá tá passando É outro patamar Langeias na vida é cola, coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Alô MC Lipe Alô Hungria Salve geral Sente o general da voz É o WG Explode Funk, tá bom?